Salve pessoal de Cuiabá, tudo certo? Eu tenho uma notícia um pouco ruim pra dar pra vocês. Eu tenho um show marcado no sábado, no dia 17, na 15ª Intermédia Centro-Oeste, e infelizmente eu não vou poder cumprir essa agenda, não vou poder fazer esse show. É uma questão de saúde. Quero que vocês saibam que assim, eu já fiz shows nas piores situações possíveis, já fiz show com pneumonia, já fiz show com cólica renal, já fiz show com desarranjo intestinal. Assim, ao longo dos meus quase 30 anos de carreira, eu já passei por episódios muito sérios e pouquíssimas vezes eu tive que desmarcar algum show por questão de saúde. Dessa vez, é uma coisa um pouco mais séria. Eu tô com um cálculo renal que é muito grande, ele não sai sem cirurgia. São duas cirurgias que eu tenho que fazer, eu já fiz a primeira, que foi de emergência. E aí, entre uma cirurgia e outra, eu tava com três shows marcados. Eu consegui cumprir os dois primeiros, mas a cada show que eu venho fazendo, eu começo a sentir mais dor, piora, porque me machuca. Eu tô com um catéter passado que liga o rim, a bexiga, pra não ter uma obstrução e não ter um problema mais sério. Não correr nenhum risco de vida. E aí, a minha próxima cirurgia, o limite dessa cirurgia é segunda-feira, que é quando eu vou fazer. Só que, pra isso, como o show de sábado tá muito perto da data da cirurgia, eu não vou poder fazer. Porque tem me machucado fazer show. Eu tenho sentido muita dor. E eu espero que vocês me entendam. Eu sinto muito, de verdade. Eu, assim, odeio passar por isso, odeio dar essa notícia pra vocês. E prometo que a próxima vez que eu tiver a oportunidade de tocar em Cuiabá, vou fazer o melhor show que eu puder. E a gente se diverte junto. Mas dessa vez eu vou ter que ficar em falta aí com vocês. Tá bom? Espero que vocês me entendam e que vocês se divirtam ainda assim nessa festa. Que a festa seja o máximo. E a gente se vê em breve. Um beijo. Um beijo.